E o tema de hoje aqui no Revolução Jesus é ideologia de gênero. Então nós já debatemos muito aqui no primeiro bloco, mas nós temos uma grávida em nosso meio. Fernanda, ela que está no sétimo mês. Sétimo mês. E a gente tem falado aqui, né, muito essa questão de o homem que não quer mais ser homem, ele pode ser o que ele quiser. Mas Fernanda, você está gerando uma vida dentro de você. Então eu queria que você explicasse um pouco agora com esse pensamento e sentimento de mãe. Como que é gerar uma vida que já tem um sexo definido, né, e você já tem tudo esquematizado ali. Você já tem um quarto, você já tem talvez um padrinho para o seu filho, mas hoje o mundo está falando para você, você está gerando uma coisa. Como que é isso? Bom, isso é mais uma evidência do quão artificial, do quão mentirosa é a retórica que utilizam para propagar a ideologia de gênero. Porque, óbvio, como você falou, eu fiz um exame de ultrassom e eu sei que o sexo do meu filho é masculino, ele é um homem. E mesmo se não houvesse ultrassom, depois se descobriria, mesmo sem olhar para o órgão reprodutor, eu poderia, através de análise cromossômica, de análise hormonal, de mapeamento neurológico. Nós vemos diferenças entre homens e mulheres em mapeamentos neurológicos. Não que um seja melhor do que o outro, mas são diferentes. Por exemplo, e eu acho que isso é algo que várias pessoas percebem, mas não tem ainda uma evidência científica. Mas será que mulheres falam mais do que homens? Falam. Porque a área da comunicação do cérebro feminino, ela é muito mais ativa do que a área masculina. Então, nada mais normal, nada mais comum que uma mulher, que haja mais mulheres, por exemplo, em lugares onde você precisa de muita comunicação, como o magistério, a minha área. Quando se percebe, por exemplo, quando você vai analisar, e isso é fruto de um documentário, um documentário chamado Paradoxo de Gênero, Paradoxo da Igualdade, quando você analisa sociedades como a sociedade norueguesa, que investiu durante muito tempo em programas que eram fundamentados na ideologia de gênero e que buscava, essa sociedade buscava uma paridade entre homens e mulheres. Por mais estranho que pareça, porque de um lado eles negam que existam homens e mulheres e, no entanto, falam que estão procurando a paridade entre homens e mulheres. Então, seria de se esperar, já que investiram tanto nessa paridade, nessa igualdade, que houvesse o mesmo número de engenheiros quanto o número de engenheiras, o mesmo número de enfermeiras, enfermeiros, professoras e professores. E quando foram analisar os dados, no entanto, viram que você continuava a ter diferenças muito grandes no número de engenheiros e engenheiras. As mulheres continuavam não querendo, via de regra, de uma maneira geral, ir para áreas ligadas à engenharia, enquanto que mulheres preferiam áreas ligadas ao cuidado, que é a área de enfermagem, a área do magistério. E num lugar em que você não precisa fazer essa escolha, é muito fundamentada numa opção monetária. Aqui no Brasil, sim, infelizmente, muitas pessoas veem uma profissão como uma maneira de ganhar dinheiro. Então, você vai fazer medicina ou você vai fazer engenharia porque é algo que vai te dar dinheiro no futuro. Na Noruega, onde se pode escolher uma profissão sem que você tenha um grande problema relacionado aos ganhos futuros, as mulheres continuavam a escolher as mesmas profissões que sempre escolheram. E por quê? Porque há uma programação, há uma natureza feminina que é voltada para isso. E a ideologia de gênero quer anular essas questões, quer anular esses desejos que são naturais, que são intrínsecos da mulher. Então, a gente precisa se deformar para atender os padrões de meia dúzia de pessoas que estão buscando o poder através de uma retórica, porque isso aqui não é ciência, não está provado cientificamente. Por isso, chamamos de ideologia, parte de premissas que não foram verificadas através da ciência e que precisam as pessoas de carne e osso sofrer, de fato, porque meia dúzia de pessoas que estão por trás das cortinas acharam por bem, por um motivo escuso, aplicar essa ideologia às pessoas. Vocês poderiam dar um exemplo, para quem está em casa, de uma forma sutil que a ideologia de gênero tem entrado nas nossas casas? Talvez a pessoa já tenha um pensamento voltado para essa ideologia, mas ela não sabe. É algo que foi influenciado. Eu acho que os exemplos são muitos. O professor Felipe deve ter vários aí, mas que eu me lembre, assim, eu penso que um papel fundamental para levar isso para dentro da casa das pessoas são os próprios programas de televisão, até os produzidos aqui no Brasil mesmo, novelas, etc. Sugerem, quando não dizem expressamente, mas sugerem posições que são bem de acordo com o que se propõe na ideologia de gênero. Na verdade, você vê que, como já estamos dizendo em todo o programa, é uma ideologia que está sendo implementada. Então, qual é a resposta que está acontecendo na sociedade? Estão saindo nos jornais e revistas. A geração Z, ou seja, atual, de jovens e tal, se diz neutra. E dizendo como se ela tivesse encontrado uma identidade, como se a identidade fosse ser neutra. Então, os jovens querem dizer isso. Olha, eu sou assim, mas agora eu mudei. Então, eu estou me desconstruindo e me construindo novamente. Bom, na verdade, eles estão repetindo como papagaios. Algo que estão recebendo por todos os meios que ficam falando e estabelecendo um padrão de sexualidade que não corresponde à própria felicidade humana, à sua própria natureza. E estão sofrendo com isso. Talvez não percebam, vão perceber depois, todas as consequências. Então, há muitas revistas. E as pessoas pensam assim, mas isso pode ter um impacto na nossa vida? Tudo o que nós vemos tem um impacto. Tudo o que nós recebemos, uma propaganda. Me permita colocar um exemplo rápido. Eu me lembro que eu vi uma propaganda com um menino, bem jovenzinho, da Calói. Quero uma Calói. Tinha uma música maravilhosa. Aí tinha embaixo do prato, quero uma Calói. No espelho e tal. O que acontecia? Eu estava assistindo aquela... Não se esqueça da minha Calói. Não esqueça da minha Calói. Eu cheguei para o meu pai e falo, pai, quero uma Calói. Então, a ciência mostra o impacto que tem uma propaganda na nossa vida, nos nossos desejos. Então, se eu fico vendo padrões de sexualidade, eu vou acabar reproduzindo isso. Então, muitas vezes, os jovens estão reproduzindo aquilo que eles estão recebendo de muitos meios, mas que é uma grande farsa sobre isso. Felipe, você falou de desconstrução para construir algo diferente, né? Aí eu queria perguntar para o Monsenhor, porque nós somos criaturas, obras de Deus. Deus o Criador. Então, será que querer desconstruir a imagem do homem e da mulher, que é semelhante à de Deus, é dizer, Deus, você fica aí, você criou algo, mas agora eu quero ser o meu próprio Criador. Posso dizer que é isso? E como que a igreja hoje, ela trabalha na realidade dos jovens? Bom, sim, no fundo, o que há é uma rebelião contra Deus, evidentemente, e um querer destruir, né? É dizer, seréis como dioses da tentação da serpente a Eva, né? Seréis como dioses. Bom, sim, no fundo é isso, no fundo. O que parece que muita gente se enrolará na ideologia de gênero, mas sem pensar nessas coisas, mas no fundo é isso. Agora, como a igreja trabalha com os jovens? Bom, isso depende de cada país. Mas, em geral, o movimento juvenil é grande e tem que tratar de encauzar esse entusiasmo que leva às grandes manifestações. Vamos na Argentina, por exemplo, um milhão de jovens a Luján, não sei o que, aqui, não sei, será dez milhões aparecida, mas depois, o que fazemos? Depois, o que fazemos? Porque se queda todo em uma espécie de sentimento eufórico e nada mais. Aí temos que intervenir, bom, tem que intervenir os obispos em cada dioses, os sacerdotes, a gente que está encarregada da formação dos jovens para dar um sustento para dar um sustento a esse entusiasmo. Mas a ideologia de gênero não é uma coisa natural. Não é mesmo. Olha, na Argentina há uma lei que há vários anos que está similar à que saiu em Madrid, que comentava Jesus agora, de identidade de gênero. cada um pode mudar segundo a altura da vida que o encontre, cada um pode dizer eu sou agora mulher, lhe fazem documento de mulher, bom, muito bem. E... Fíjate, em os considerando da lei, se diz claramente, para que possa corregir o sexo asignado ao nascer. Como se nos asignaran o sexo ao nascer. Ou seja, um tipo se levanta de mau humor e... Bueno, e diz, bueno, hoje nascem todos os homens. É absurdo falar assim. Bom, isso está em uma lei nacional de Argentina há tempo já. Bom, então ele fala que no fundo é uma rebelião contra Deus, né, quando aquele de Eva que diz, a serpente que diz, sereis como os deuses, né, então, no fundo, é uma rebelião que tem contra Deus. E que muitos estão na ideologia, né, se colocam nisso, no fundo, sem saber o que estão tratando. E que a igreja, ela trabalha de modo diferente em cada país, em cada lugar. E o que eu tenho que fazer é encausar esse entusiasmo dos jovens de um modo mais ordenado, para um fim melhor. e que na Argentina agora, né, tem uma lei que cada um pode escolher o que é, para que possa corrigir o sexo assignado ao nascer. Então, todos podem escolher ser homens, por exemplo, é isso que pode escolher a partir de hoje. Quero agradecer vocês, infelizmente, né, chegamos ao final do nosso programa e como ele foi rico e como foi esclarecedor também. Então, eu agradeço mesmo de coração a TV Canção Nova e a Século XXI, né, eu aqui falo em nome também da TV Século XXI, agradecemos vocês pela participação e pela colaboração de tamanho esclarecimento. Então, obrigada Liliana, Felipe, Monsenhor, obrigada Jesus, Fernanda, irmã, sejam bem-vindos também, né, ao nosso programa Revolução Jesus, espero que vocês voltem mais vezes para a gente debater outros assuntos. E você pode acompanhar também o nosso programa depois no YouTube e você pode também aí também colocar as suas contribuições nas redes sociais, fazer as suas perguntas e deixar lá os seus comentários e que daí a gente pode também enviar, né, devidamente para eles e eles podem também dar um retorno para vocês. E aí E aí